Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje é terça-feira e eu vim aqui trazer mais um vídeo de unboxing pra vocês. Dessa vez eu vou mostrar os livros que eu comprei no mês de agosto. Não foi tanta coisa assim, apesar de ter três caixas, mas foi pouca coisa que eu comprei. E a gente teve um unboxing, né, semana passada também, do único livro que eu comprei na Book Friday da Amazon. E eu resolvi fazer esses dois vídeos separados, porque esses livros aqui que eu vou mostrar agora eu comprei em outros momentos do mês. Então eu achei melhor deixar separado daquele outro vídeo, tá bom? E enfim, vamos começar. O primeiro pacote é esse daqui. Eu estou aqui com a minha faquinha de mesa, porque, né, enfim. E vamos abri-lo. Eu sei já qual livro é esse aqui, que foi um livro que eu comprei sozinho. Que é... A Casa Assombrada, do John Boyne. Esse livro aqui. Eu li do John Boyne, o Menino do Pijama Listrado, tem até resenha aqui no canal, e eu simplesmente adorei aquele livro. Me emocionou muito, mexeu mesmo assim comigo, e eu fiquei interessada em ler mais coisas dele. Eu tenho outro livro dele, agora que eu lembrei. Acho que é o Palácio de Inverno, o nome. Que é sobre os Romanoff. Mas eu não li ainda aquele lá. E como esse aqui estava baratinho, eu acho que foi uns 10 reais. Eu aproveitei e comprei ele também. E o próximo é essa caixa aqui, da Dona Amazon. Vamos ver por onde eu abro ela. Tirar aqui a nota fiscal, né. Ai, gente, eu faço coleção de nota fiscal, que eu não jogo fora, sabe? Ai, eu estou com várias. Eu acho que dá para abrir por esse lado aqui, vamos lá. Eu preciso criar vergonha na minha cara e comprar um estilete. Toda vez eu falo isso, mas eu, gente, juro, eu não lembro de comprar essas coisas. Vamos rasgar a caixa. Aí. Bem protegido, né, como sempre. Bem enrolado aqui nesse papel pardo. E o livro dessa vez é The Kiss of Deception. Crônicas de Amor e Ódio, volume 1. Vocês vão ver na próxima caixa a continuação dessa trilogia. Que esse aqui é o primeiro, né. Que as Crônicas de Amor e Ódio fazia muito tempo que eu queria esse livro. Mas, gente, coisa de anos mesmo. Que tinha uma amiga minha da Havan, na época da faculdade, que ela leu e ela adorou. Ai, eu sempre pensava, ah, um dia eu compro, um dia eu compro. Até que eu coloquei eles na wishlist, mesmo assim, passou muito tempo. Ai, aconteceu deles entrarem em promoção, os três livros. Ai, eu acabei comprando. E tá aqui, ele é em capa dura, a editora é a Dark Side. E eu não vou tirar do plástico. O pessoal até comentou, ah, por que você não tira do plástico, né. Só que eu quero deixar eles no plástico pra ficar mais preservado por mais tempo, sabe. Porque eu tenho muitos livros que antes eu sempre tirava. Só que daí, com o tempo, às vezes eu não lia e ele amarelava aqui as folhas, sabe. Então, eu prefiro deixar ele no plástico pra ficar mais bem protegido. E a próxima caixa, que eu acredito que é contendo os outros dois livros dessa trilogia, tá aqui. E vamos abri-la. Como sempre, tirar... Tem uma mini nota fiscal aqui, que eu não sei do que que é. E está a caixa aqui. Vamos abrir. Meu cachorro não tá querendo participar desse vídeo, que nem ele apareceu no último. Porque ele tá enfiado embaixo das minhas cobertas. Tá fazendo frio aqui. Acho que no estado de São Paulo inteiro, né. E, enfim, aqui estão os livros na caixa. E... Aqui é The Beauty of Darkness. Que é o volume 3 das Crônicas de Amor e Ódio. Eu não sei praticamente nada dessa trilogia. Assim, porque a minha amiga Léo, ela falou que gostou muito. Eu acho que ela até falou da história pra mim na época, mas eu não lembro, ainda bem, né. Que daí eu vou me surpreender mais quando eu for ler esses livros. E o volume 2, The Heart of... The Earth... Heart? Acho que é The Heart. Nossa, eu tô muito ruim. The Heart... Nossa, tô falando errado. Ai, meu Deus. The Heart... The Heart of Betrayal. Acho que é isso. Crônicas de Amor e Ódio, volume 2. Esse aqui é o volume 2 da trilogia. E como eu não sei nada sobre a história, eu não vou ler atrás. Que às vezes eu sempre leio pra vocês, né. Só que eu não quero pegar nenhum spoiler. Que eu quero me surpreender. O que eu sei assim, eu acho que ela é medieval. E vai ter um pouco de magia essas coisas. Eu acho que é isso, gente. Pode ser que eu esteja enganada. Se você já tiver lido, me conta aí nos comentários o que você achou. Eu vou adorar saber. E por último, temos uma caixona do Submarino. Essa foi, eu acho, a primeira compra que eu fiz nesse mês. Tá bem embalado aqui. Esse aqui vai ser mais difícil de abrir, eu acho. Vamos ver. Ai, ai. Ai, nossa, quase me esfaqueei aqui sem querer. Ai, gente, abri. Ai, essa caixa tá bem mais bonita que as outras que o Submarino mandava, né, gente? Ó. Aqui por fora tá escrito Submarino, Submarino, Submarino. Aí eu abri aqui, tem o Submarinozinho, ó. E aqui dentro estão os livros, que na verdade é um box que eu comprei. A caixa inteirinha por dentro tem os Submarinozinhos. É um box com cinco livros, da Lisa Clay Pass. Como que é o nome da série? Os Hathaways. Hathaways. Acho que é Hathaways. E é um box bem grande, pesadão pra caramba. Veio com marcador. Eu tava doida pelos marcadores. Quem não gosta de um brinzinho, né? Eu vou abrir o box pra vocês verem. Pra gente poder olhar, né, a capa de cada livro. Aí o que fez eu me interessar por esses daqui? Eu tô com uma vontade de ler romance histórico há um tempinho já. Só que eu não tava... Ai, caiu aqui os marcadores. Não sabia por onde começar, né? Eu sei que tem autoras muito consagradas. Teve os Bridgertons, né? Que eu esqueci o nome da autora. Julia Kim, acho que é. Aí eu pensei em comprar o box deles, só que tava muito caro. Tava quase 300 reais. Eu falei, muita coisa. Aí esse aqui tava com preço bom no submarino e eu peguei mais um desconto. Eu acho que eu paguei uns 75 reais no box, mais ou menos. 75, 90, eu não me recordo agora. Mas enfim, vamos tirar os livros aqui. O box é de bastante qualidade. Bem, ó. Bem firme mesmo. Gostei. Vocês ouviram, Thiago? A minha porta aqui tá rangendo. Ai, que coisa. Aí os livros aqui... Vamos começar pelo primeiro, né, dona Natália? O primeiro livro é Desejo à Meia-Noite. Tem uma cola aqui na capa. Já não gostei. Ai, gente, eu sou virginiana. A gente é muito perfeccionista. Qualquer coisinha a gente se incomoda. Eu também não sei muito sobre a história desses daqui, mas eu comprei ele porque eu vi também que tava com boas avaliações. E como o preço tava bacana, eu acabei aproveitando. Folha amarelada. Formatação tá ok. Aí o primeiro, como eu disse, Desejo à Meia-Noite, esse aqui. O segundo. Sedução ao Amanhecer. Eu sei que conta a história de uns irmãos, eu acho. ou de uma família. Aí cada livro é a história de um deles. Aí o terceiro. Tentação ao Pôr do Sol. O quarto. Manhã de Núpcias. E o quinto. Paixão ao Entardecer. E agora eu vou mostrar pra vocês os marcadores. Eu acho que é marcador magnético. Eu não me lembro direito agora. Mas se eu não estou enganada, eles são marcadores magnéticos. É, são sim. Nossa, mas é tão frágil. Nem sei se eu vou ter coragem de usar. Ó. Esse é o primeiro. Um pra cada livro, né. Esse aqui é o Desejo à Meia-Noite. Sedução ao Amanhecer, que são as fotos, né, da capa do livro. Tentação ao Pôr do Sol. Eu acho que eu vou deixar na minha coleção de marcador. Eu não vou ter coragem de usar. Esse aqui é o... Manhã de Núpcias. E o último, Paixão ao Entardecer. Enfim, gente. Esses foram os livros que eu comprei no mês de julho. Julho, não. No mês de agosto. Eu estou bem feliz que as minhas compras foram, deixa eu ver, 5, 8, 9 livros. Não foi tanto assim. Mas é uma quantidade, assim, até considerável, né. Visto que eu tenho aí, talvez, uns 100 livros que eu não li ainda, que eu vou comprando. Mas é como eu sempre falo, né. Eu tenho a minha wishlist. E sempre que eles entram em promoção, eu aproveito e compro. Porque eu sei que eu vou ler em algum momento. E porque ele é uma coisa que eu tenho vontade de ter na minha estante e de ler algum dia. Então, por isso que eu acabo fazendo essas compras. E tendo aí uma quantidade considerável de livros acumulados sem ler ainda. Mas eu lerei eles em algum momento. Então, e também comprar livros me deixa feliz. E o que tem de errado nisso? Se me faz feliz, eu não estou fazendo mal para ninguém, não é mesmo? Enfim, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para mim. Vai me ajudar bastante na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui a gente está sempre falando sobre livros, doramas e mangás, geralmente. Então, se você gosta de alguma dessas três coisas, eu acho que você vai gostar de me acompanhar. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!